Já sei, você está pensando em comprar uma bateria nova para a sua moto, mas está em dúvida sobre escolher entre Elier ou Goura. Não sabe qual das duas baterias é melhor? Então, confira esse review completo que eu sempre falei para você sobre qual é a melhor bateria para a moto Elier ou Goura. Aqui eu vou falar todas as dicas e sobre cada uma delas para você escolher a melhor para a sua moto. Então, assiste o vídeo até o final para você não perder nada. Aproveita, deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição. Então, feito isso, vamos conferir qual é a melhor bateria para a moto Elier ou Goura, para você não sofrer mais por falta de bateria na sua moto. Se você tem uma moto, utiliza ela para trabalhar ou dar aquela voltinha de final de semana, de repente você se depara com a bateria falha. Você não consegue mais dar partida na moto e como você precisa dela todos os dias, é muito importante que você escolha uma boa bateria. Para isso, a gente vai saber melhor qual é a melhor, se é a Moura ou se é a Elier para a sua moto. Vamos começar com a bateria Elier para a moto. A bateria Elier é uma das melhores marcas de bateria que você vai encontrar no mercado, sendo uma ótima bateria tanto para carro quanto para moto. Além disso, se você não sabe, basicamente a cada 10 motos produzidas no Brasil, 9 já saem de fargas com a bateria da Elier. Dessa maneira, ela acaba atendendo muito bem as exigências das montadoras. Além disso, ela também conta com tecnologia AGM, que traduzido aí para o português significa manta de fibra de vidro absorvente. Essa tecnologia tem como principal característica a absorção total da solução ácida dentro da bateria. Mas o que isso significa para a gente que utiliza a bateria? Dessa forma, você consegue ter partida muito mais rápida na moto, melhorando a vida útil da bateria. Já que, caso você não saiba, é gasto muita carga de bateria para você conseguir dar partida tanto aí na moto quanto no carro. Dessa maneira, essa partida mais rápida consegue esforçar muito menos a bateria. Sendo assim, você pode utilizar a sua moto todos os dias, sem que haja aquela falha de bateria ao decorrer do tempo de uso. Você terá um desempenho muito melhor, podendo contar com sua moto em qualquer momento do dia. Além disso, tem vários benefícios de utilizar a bateria da Elier. Por exemplo, a bateria conta com tecnologia AGM. Além de ser uma bateria selada, lacrada e livre de manutenção, você não precisa ficar fazendo manutenções nessa bateria. Possui homologação pelo e metro. E além disso, contém 6 meses de garantia nacional pela Elier. Que pode ser acionado em qualquer representante Elier no Brasil. Que é lógico, tem a qualidade das baterias Elier. Que se você não conhece a Elier, está no mercado há vários e vários anos. Já a Mora é uma fabricante que pesa muito pela qualidade e também pelo desempenho dos seus produtos. A bateria Mora possui recarga muito mais rápida, conta também com maior retenção de energia. Se você está buscando uma bateria que consiga manter a performance, mesmo aquelas condições mais severas que existem. A bateria Mora é a melhor escolha para você. Ainda mais, utilizando partida rápida. Essa bateria aqui acaba sendo uma das melhores escolhas para a sua moto. A bateria Mora é excelente para quem busca um produto com qualidade. E além disso, ótimo custo-benefício para qualquer tipo de moto. Além disso, ela é fabricada com alta qualidade e também em resistência. Dessa maneira, a bateria consegue oferecer para a sua moto muito mais eficiência, segurança e, claro, durabilidade. Benefícios da bateria Mora. Também conta com tecnologia AGM. Também é uma bateria selada, lacrada e livre de manutenções futuras. Também conta com homologação pelo Inmetro. E conta também com 6 meses de garantia. Que pode ser acionada qualquer representante Mora espalhado no Brasil. Possui a qualidade das baterias Mora. Se você não conhece a Mora, há também uma empresa há vários e vários anos no mercado. A bateria para motos Mora é uma bateria especializada principalmente para o atendimento e utilização em motocicletas. Dessa forma, essa bateria potente e bastante funcional também é uma das líderes em venda em toda a América do Sul. Já que essa é primordial para o funcionamento de qualquer moto, tanto pequena, média ou grande parte. Para você ter uma ideia, uma bateria Mora, por exemplo, ela pode ser instalada em motores de 50 cilindrada até 2.300 cilindradas. Possui um design robusto, de grade e liga anti-corrosão, tendo uma partida muito mais eficiente e menos desgastante para motocicletas. Já a Elier, como a gente viu até agora, ela também é uma bateria altamente útil e versado para vários tipos de motocicletas. E o mais interessante é que ela já vende fábrica em várias motos. Mas e aquela dúvida que você tem, Mora ou Elier, qual que é a melhor para a moto? Como você pode ver aqui, ambas são bem parecidas. O que vai fazer com que você escolha uma ou outra é a marca que você está acostumado ou então o preço delas. Se você quiser um modelo de bateria mais barato para você colocar na sua moto, você pode utilizar a Elier. Se você quer uma bateria um pouco mais cara, você pode utilizar a Mora. Mas ambas são praticamente a mesma coisa. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas baterias e até comprar a bateria para a sua moto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui um link tanto para a bateria Mora para a moto, quanto a bateria Elier para a moto. Dessa maneira você pode escolher entre as duas. Combinado? Então não esquece de acessar os links na descrição do vídeo. E aí, o que você achou desse vídeo de hoje? Agora você já sabe um pouco sobre a Mora e sobre a Elier. Qual a melhor para a moto? Comenta aqui embaixo nos comentários qual dessas duas baterias você acha melhor para a sua moto. Dessa maneira você também pode ajudar outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. Também não esquece de deixar aquele like, Mora ou outro. Confere a sua inscrição aí embaixo. E eu vou deixar mais dois vídeos de review para você quando não assine o nosso canal de review. E eu espero você de volta no próximo review. Forte abraço e até o próximo review. E aí, eu vou deixar mais um vídeo. E aí, eu vou deixar mais um vídeo.